Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui no canal da Estratégia. Hoje nós vamos conhecer a história da Heloísa, que foi aprovada no concurso IMASU. Ela passou em primeiro lugar para o cargo de Fiscal Ambiental e Engenharia Civil. Ela vai contar para a gente um pouquinho da trajetória, como que ela montou o plano de estudos, em quais outros concursos ela já se inscreveu. Mas antes de tudo isso, a gente quer te conhecer, claro, Heloísa. Então seja muito bem-vinda e pode se apresentar para quem está assistindo. Muito obrigada. Meu nome é Heloísa, eu sou Engenheira Civil por formação, tenho 34 anos e fiz o concurso do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e IMASU para o cargo de Fiscal Ambiental. E por que você fez esse concurso? Queria até saber se você já fez outros antes. Por que te interessou mesmo o mundo dos concursos públicos? Muita gente às vezes nem conhece esse caminho. Então, como que foi isso para você? Foi inspiração de alguém ou vontade sua? Eu formei em Engenharia Civil no final de 2018. E já em 2019, eu já passei num processo seletivo para trabalhar nesse órgão mesmo, no IMASU. E aí, desde que eu entrei lá, é um ambiente que é muito gostoso, que é muito bom de trabalhar. Eu já tinha essa intenção de, quando abrisse um concurso para lá, de atuar ali. Mas, assim, meus pais, meu pai e minha mãe são os servidores, tanto do Estado quanto da União. E aí, eu já venho desde criança com meus pais dentro da área. Já era uma vontade que eu tinha pela estabilidade, pela dinâmica do trabalho. E aí, quando eu formei e entrei, mesmo como contratada, eu já vi que é o que eu gostaria mesmo. E aí, você já tinha como objetivo esse, o IMASU mesmo? Ou, assim, foi a oportunidade que te apareceu por causa já desse processo seletivo? Ou você ainda tem algum outro concurso pela frente que você gostaria? Como que é essa questão dos seus objetivos mesmo no mundo dos concursos? Certo. É quando eu comecei a estudar, assim, para concurso, que eu fui entender como que era esse universo, né? Essas vagas que existem. Eu pude ver, né? Que tem oportunidades que são muito boas, são muito melhores. E agora, eu penso em continuar estudando, né? Para conseguir alguma coisa que pague melhor, né? Questão de carga horária. Mas, assim, o meu objetivo, desde quando eu entrei no IMASU, era, um dia, me tornar servidora efetiva ali. Dentro do órgão mesmo. Agora, né? Vou pensar mais para frente. Sim, com certeza. E é isso que você falou, né? Quando você começa a estudar, é que você começa a ver a grande quantidade de oportunidades que estão ali à sua disposição a partir do momento que você coloca, que você vai começar a estudar, né? Então, começa a aparecer um monte de coisa, né? E aí, você vai avaliando a questão salarial, a questão do órgão mesmo, né? Que você se interessa. Então, é muito legal essa parte. E, bom, conta um pouquinho, então, como foi a sua preparação, né? Como que você estudava? Quais ferramentas você utilizava? Por quantas horas você estudava no dia, né? Então, todo esse planejamento que você montou para conseguir a sua aprovação. Bom, desde quando eu entrei ali no órgão mesmo, nesse contrato, vira e mexe a gente estudava alguma coisinha ou outra, porque sempre estava naquela espera de uma hora iria abrir esse concurso, né? Então, a gente estudava, mas não era nada... Não tinha nenhuma... Era muito dinâmico, porque dia estudava, dia não, não tinha uma metodologia. Aí, o dia que saiu a autorização, né? Até a autorização do concurso saiu em 2022. Aí, no cursinho, todo mundo abriu aquele pré-edital, sabendo que, em breve, seria lançado o edital. Eu fiz um cursinho presencial, aqui na minha cidade, em Campo Grande, com material pré-edital. Então, algumas das matérias que foram dadas nesse cursinho não foram nem cobradas no concurso, né? Como raciocínio lógico, que, inclusive, eu amo. E não caiu, foi um susto até, né? Porque sempre o raciocínio lógico eu estudava como uma diversão. Aí, eu tinha que privar as horas que eu me dedicava a estudar para o raciocínio, porque senão eu queria estudar só isso, que é gostoso. E aí, não caiu, mas... Enfim, como demorou muito tempo para lançar o edital, eu fiquei esse tempo praticamente sem estudar, vira e mexe um dia ou outro. Ah, vamos animar, vamos dar uma estudadinha. Eu estudava um pouquinho, mas nada que dá para nem contabilizar. Sim. Quando saiu o edital, aí eu foquei, né? Falei, agora eu vou estudar, né? Fiz um método, né? Porque como era muito pouco tempo, eram menos de dois meses, né? De quando lançou o edital até a data da prova. Eu sabia que era muito pouco. As disciplinas, né? As matérias eram coisas que a gente nem esperava, né? Assim, foram muito específicas e... A gente não esperava mesmo, se eu falo. A gente, todo mundo, né? Que estava querendo se preparar para esse concurso. Então, estava todo mundo começando do zero ali também. E aí, eu falei, bom, mas vou tentar estudar. Aí, no início, eu tive ainda um problema, que o meu cachorrinho de 10 aninhos, que era o meu nenenzinho, acabou falecendo. Então, mas, nesse dia, eu ainda falei, eu vou estudar pelo menos uma hora. Consegui estudar uma hora esse dia. Mas eu fui muito, muito, muito... Tive uma disciplina muito forte mesmo durante esse período para cumprir. Então, os dias que eu tinha aqui... Eu trabalho, né? Eu tenho que trabalhar, eu faço mestrado. Aí, durante esses quase dois meses, né? Eu falei para o meu orientador do mestrado. Falei, eu não vou me dedicar para o mestrado nesse momento, porque saiu o concurso, eu vou estudar. Então, foi para onde eu me dediquei. Então, eu tinha minhas horas, né? Se eu tinha que trabalhar, o horário que eu tinha livre no trabalho, eu estava respondendo questão, estava dando alguma coisa. Horário de almoço, chegava em casa, vinha estudar. Final de semana, eu ficava só para estudo. Para isso, eu fui muito disciplinada mesmo, né? Nesses quase dois meses. E aí, você falou desse cursinho presencial. Quando foi que você deixou de lado o presencial para começar a estudar online e qual a principal diferença que você enxergou, né? Nesses dois tipos de estudo. Esse cursinho presencial, ele foi um intensivo. Então, foi mais ou menos um mês e meio de aula. Acho que eram quatro vezes na semana, né? Acho que eram três ou quatro horas. Era só o período noturno desse cursinho. E assim, foi bom. Eu achei bom. Mas o que mais eu achei, assim, que mais me pegou era... Eu até gosto de assistir videoaula. Mas é porque eu acelero. Então, a gente retém muita informação em muito pouco tempo. Isso é muito bom. Ali, além disso, né? De não poder acelerar. De a gente não poder escutar, pular alguma coisa que a gente sabe que não é tão interessante. Os alunos têm dúvidas, né? Nossos colegas ali têm dúvidas também. Interrompem alguma coisa que para a gente não seria uma dúvida. Então, poderia passar rápido para ele. Outras pessoas poderiam ser, né? Mas, para mim, às vezes, não era interessante. E isso dificultava. Eu também, o tempo, né? Que até chegar lá, depois sair de lá, chegar em casa, era um tempo que você poderia aproveitar com alguma outra coisa. Isso foi o principal mesmo. Sim. Então, foi mais a questão da gestão do seu tempo, né? E até porque você tinha pouco tempo para estudar. Já que você focou mesmo no pós-edital, né? Sim. Aí, no pós-edital, eu nem fiz presencial. O pós-edital, eu fiquei só no material de estratégia. Também buscava YouTube, né? Vídeos, assim, que eu nem todas as... Como era muito específico, né? Para o Imaçu, tinha muita matéria que nem existia conteúdo para estudar. Eu ficava outras fontes para poder entender melhor. Mas fontes abertas, assim. Sim. A partir desse momento que você decidiu estudar online, né? Muito por isso que você acabou de comentar, né? Dessas outras coisas que você observou do presencial. Como que foi a sua busca para chegar até o Estratégia, né? Foi indicação de alguém? Você que procurou? Como é que foi? O Estratégia, na verdade, eu já conhecia, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre concursos e tal, sempre foi, assim, a plataforma que estava acima de outras, né? Assim, sempre recomendavam, ah, o material de estratégia é muito bom. E aí, eu já até tive a assinatura, né? Antes, até, dessa que eu fiz para o Imaçu. Mas, assim, como eu não tinha uma... Não na hora regrada, né? Não estava focada no estudo, eu acabei que não utilizei. Mas eu já tinha, já conhecia, já sabia como funcionava, né? E aí, para o Imaçu, eu já estava como assinante. Aproveitei, como eu já sabia, né? A dinâmica de procurar matéria lá, de procurar professor, foi muito bom. Porque eu até comentava isso, né? O Estratégia não criou um material específico para o concurso do Imaçu de Engenharia Civil. Ele criou para a Engenharia Elétrica, outros cursos, né? Mas eu conseguia, como eu tinha assinatura, eu conseguia aproveitar o de Engenharia Elétrica, porque o conteúdo de legislação específica era o mesmo. Então, ali eu conseguia acessar, né? Dentro de Engenharia Elétrica, tinha material que cairia para a Engenharia Civil também. E aí, outros materiais do Ibama, tinha da Ana, né? De Hidrologia, que eu conseguia acessar e conseguir estudar também. Legal. Então, isso foi maravilhoso. E qual ferramenta você acha que foi o diferencial para você? Sinceramente, foi resolver questões. Resolvi muitas questões, né? Mas, assim, todas as questões eu estudava antes. Eu lia pelo menos uma vez a lei, eu lia o material do Estratégia para poder entender, e aí focava em responder questões. E aí, do Estratégia, o que você mais utilizou foi PDF, então, para realmente ter essa leitura e depois fazer a questão, né? As questões. Sim, sempre o PDF. A parte de videoaula eu gosto, né? Mas é só quando eu tenho alguma dúvida. Aí eu prefiro assistir uma videoaula ou algum conteúdo que eu não... A parte de direito, eu não tenho tanta facilidade. Então, se alguém me explicar, né? Igual uma videoaula um pouquinho mais rápido, né? Me dá uma base na hora que eu vou ler o PDF, eu tenho muito mais facilidade. Eu consigo ler e entender melhor. Eu ia perguntar isso da dificuldade, você acabou de falar da área do direito. Alguma disciplina em específico que realmente não entrava na sua cabeça? É a parte de legislação. Porque eu acho muito... É ler e tentar decorar, né? Lei para concurso é decorar, não é nem tanto entender. Porque às vezes você discorda, né? Da lei, mas é a lei. E aí tem que decorar. É prazo e eu acho muito difícil. Decorar prazo, decorar... Só que... Aí tem uma história muito legal. que tinha uns prazos, né? De... Quando eu estava estudando uma lei específica de licenciamento. E os prazos de análise de processo. Eu falei, ah, análise de processo, eu acredito que não vai cair. Pode ser de emissão, de... E aí eu falei, não. Vou só passar o olho. No dia da prova, minha mãe estava aqui em casa, né? Falei, mãe, eu não sei esses prazos aqui, né? Aí era... Eu falei, vou decorar esses prazos. Aí eu crio na cabeça alguma coisa que me ajuda a decorar. Ah, é 0,5, 0,5 final. Aí o prazo é 60, então 75, 90. Mas o de baixo é 65, 95, 100. Dei um jeito de decorar isso na minha cabeça. E no dia da prova, caiu uma questão cobrando um prazo específico, né? Que eu tinha decorado no dia... Na manhã, né? A prova foi durante a tarde. De manhã eu decorei esses prazos e aí caiu uma questão específica sobre isso. Olha só. E você aproveitou até a manhã do dia. Pra estudar, né? Porque tem gente que no dia anterior já começa a pausar um pouquinho. Então, você aproveitou e foi o que te salvou, né? Sim, foi. É porque a minha revisão foi um dia antes. O que eu fiz que eu... Como era muito pouco tempo, eu não ia ter tempo de ficar revisando, revisando. Então, à medida que eu ia estudando, eu ia fazendo um resumo num caderno. Esse caderno eu li um dia antes. Só pra ver tudo mesmo. Se tinha alguma coisa que eu poderia melhorar. E de manhã, antes da prova, né? Que foi a minha revisão. Eu não cheguei a estudar, assim, resolver questões de manhã. Mas eu li essa lei novamente, né? Que era de licenciamento. Eu acho que ela iria cair mesmo. E revisei o meu caderno, que era o que eu tinha de resumo de tudo, né? E aí, quando você viu o seu nome na lista de aprovados, como foi? Nossa, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu nem tava aqui em Campo Grande, né? Eu tava viajando. Já era uma viagem programada. E quando saiu o edital, eu falei, meu Deus, era muito próxima, né? Se for na mesma época, o que eu vou fazer? Mas, enfim, aí eu tava lá. Tava no Rio de Janeiro, eu e meu namorado. E aí, a gente fez uma ligação por vídeo, né? Eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Pra gente ver juntos, né? E meu pai abriu e tava no trabalho dele. Minha mãe tava em casa e minha irmã tava trabalhando, né? Mas todo mundo atualizando ali. Na hora que saiu o diário oficial, procuramos o nome, né? Primeiro. Aí tava lá, é muito bom. Aí meu pai foi ficando olhando se tinha alguma outra nota, né? Próxima, maior, menor. E aí eu fui e já lancei pro Excel pra eu poder fazer a classificação, né? Que aí eu ia saber. O pessoal passou a nota, não passou a classificação. Aí quando eu vi, né? Que eu falei, primeiro lugar, foi uma gritaria no celular. Fiquei ver a mãe de um lado, meu pai de outro. Mas foi muito legal. Fiquei muito feliz. Ah, muito bom. E conta pra gente um pouquinho da sua experiência com estratégia, né? Se você acha que te ajudou com os materiais a conseguir aprovação. Qual que é o resumo que você pode fazer em relação à importância da estratégia na sua preparação? Nossa, foi muito importante, né? Esse concurso, como ele tinha muita coisa que era muito específica, né? Do Imaçu, a gente não acha material pronto, né? E o Imaçu elaborou legislação que era específica aqui na legislação estadual. O Estratégia elaborou, inclusive, com questões inéditas. E isso é muito importante, muito bom que foi, porque a gente não sabe como que pode cobrar. O Estratégia é especialista, né? Em concurso. Então, ele elaborou questões que a gente conseguiu entender como que pode ser feita a cobrança daquela lei. Então, até na hora de ler a lei, né? Depois de resolver as questões, a gente consegue perceber essas pormenores, assim, né? De onde que pode cobrar. E foi muito bom. Eu gostei muito, né? Isso ajudou bastante. E aí, para finalizar, eu queria que você deixasse uma palavrinha para quem está assistindo a gente, né? Agora que você conseguiu a sua aprovação, qual que é a dica que você deixa aí? A mensagem final para quem está começando agora, para quem já está na caminhada, mas, de repente, não conseguiu a aprovação, né? O que você acha que é o segredo para conseguir? Eu não sei se é um segredo, né? Mas, assim, uma coisa que eu... Quando eu entendi isso, eu falei, é verdade. Porque a gente sempre acha que, na nossa vida, a gente tem muito problema, muita dificuldade. Mas todo mundo tem. E, assim, lógico que na gente, nos afeta mais. Porque é a nossa vida. Mas todo mundo passa por problemas, né? Todo mundo tem dificuldades. Então, a gente tem que se esforçar, né? Superar no seu tempo. Mas, perseverar que, no final, vai valer a pena. É isso. E é muito verdade isso que você falou. Claro, para a gente sempre vai doer mais se for a nossa realidade, né? Mas, enfim, dentro da sua realidade, você precisa arrumar forças ali e persistir, né? Para conseguir. Porque é isso. Tem gente que, às vezes, estuda o dia inteiro. Tem gente que estuda meia hora por dia. Enfim, você precisa adaptar a sua realidade. Você nunca vai ser igual a outra pessoa, né, Luísa? Mas, que bom que deu tudo certo com você. Te desejo muito sucesso aí na sua carreira. E conte sempre com estratégia, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal do Estratégia, você também acompanha outras entrevistas. Tem muito conteúdo com os nossos professores. Muitas notícias também de concursos para você ficar por dentro. Então, continue navegando. E nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.